Craig, cadê a carne que me pede assim? Tá escolhendo a roupa? Eu não levei isso. Comprou dois vestidos novos pra festa e agora não sabe qual vestir. Me diga uma coisa, toda mulher é assim, hein? As pessoas normais, Craig. Realmente, realmente, não entendo a psicologia feminina. Não é um privilégio seu, posso apostar. E eu vou ajudar a minha querida irmã a escolher um vestido. Acho que ela tá precisando de uma opinião feminina. Vai lá, vai lá, vai lá. Que ninguém precisa ensinar Feliz Ano Novo, querida. Uma passarela no ar Eu quero a tristeza Triste a minha rua Vi toda beleza E ela andava nua Meu coração diz tudo o que preciso Basta o seu sorriso Alô? Quer falar com meu marido, vagabunda? Fala comigo Alô? Fala Fala Quem é a cachorra? Que tá do outro lado da linha Fala comigo Fala, vadia Fala, fala comigo Tá com medo? Perdeu a coragem de falar? Fala 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 Smart Fala 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 Tô falando com quem? O que aconteceu, Carmen? Uma vagabundazinha qualquer que tá ligando pro Greg. Olha só, não dá nem pra saber quem é. Olha, Marcia, olha aqui, ó. Telefone, celular, reescrito. Não dá pra saber quem é. Carmen, mas que mulher? Como é que você sabe? Eu sei, Marcia. Eu sinto, eu sinto. Eu tenho certeza. Eu sinto. E é atrevida, né? Porque liga no dia do Réveillon. Não, não, Carmen. Não vai começar. Não vai brigar hoje. Não vai estragar sua noite por causa de um telefone. Lembra que você não sabe nem de quem é. Não sei, não sei. Pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer piranha. Pode ser aquela vagabunda lá da lancholete na esquina. Pode ser a cachorra lá da ama. Pode ser a gerente do banco. Pode ser qualquer uma, né, Marcia? Pode ser qualquer uma. E safada. Desligou o telefone quando ouviu minha voz. Sabia que era eu. Pode não ser ninguém, Carmen. Não vai brigar hoje. Hoje não. Já fui amante, Marcia. Já fui amante. Sei todo. Sei todo desse assunto. Sei todo. Já fui amante. Amante dele, inclusive, né? Já fui amante dele. Isso aqui é melhor. A gente não tem Natal, não tem ano novo, não tem aniversário, não tem nada. Porque amante sempre se ferra. A gente quer sempre o marido da outra quando ele está com a esposa. Mas hoje a esposa sou eu. A esposa sou eu. Sabia? A esposa sou eu e a esposa aqui não vai sair do lado do marido nem por um segundo. E a cachorra aqui vai esperar. Vai esperar. Vai morrer seca. Seca de tanto esperar, minha filha. Meu amor de Deus. Não adianta. Esse homem é meu hoje e ninguém tasca. Para com isso, Carmen. Você conhece o Greg há tanto tempo? Meu Deus. Não entendo, não entendo. Inclusive, já fui amante dele. Eu não entendo por que você sofre tanto. Conheço, sim. Conheço, sim. Fui amante, safado. Santo não é, né? Não é santo. Aliás, muito pelo contrário. E fiel também não. Eu sempre imaginei, mas que ele podia ter um casinho ou outro, sabe? Achei normal o temperamento dele. Agora, essa coisa tá saindo um pouco do limite. Sabe, isso aqui, isso aqui tá me cheirando a coisa mais grave. Isso aqui está passando do limite da galinhagem, minha irmã. Ah, não. Chega, Carmen. Chega que você tá começando a fantasiar de novo. Chega. Acabou. Vamos descer, ok? Chega. Tá. Tá. Tá bom. Concordo. Concordo. Como que você ia linda. Você ia me dar uma verdadeira. Você ia me dar uma verdadeira. Chega. Não chega. Pai, deixa esses problemas pra mãe. Vou ficar calma. Vou ficar calma. Vou ficar calma. Concordo com você. Vou contar até 10 e vou ficar calma.